Hey guys, how are you doing? Primeiro de tudo, eu tenho que falar sobre o equipamento que eu tinha Primeiro de tudo, eu tenho que falar sobre o equipamento que eu tinha Que é, muita gente pergunta como é que eu faço As filmagens aéreas eram com um drone, uma Vic Pro E se você não assistiu o vídeo que eu perdi o drone É o vídeo mais assistido do meu canal Vou deixar aqui no card aqui em cima pra vocês Assiste lá, tá muito emocionante Foi um dia muito louco Contando uma história bem emocionante Então vai lá, corre e assiste também Eu tenho duas outras câmeras Quais são elas? A primeira é a GoPro Que a maioria das vezes é a GoPro Hero 5 Tá, é a GoPro Hero 5 Essa daqui Que a maioria das vezes eu uso ela Pra takes mais aventureiros, digamos assim Pra takes mais com adrenalina, com mais movimento Que eu posso aclopar ela em vários lugares Prancha, skate Na minha mão pulando Ou deixa ela em cima da montanha ali De uma pedra e tudo mais E ela tem um ângulo muito maior Vários acessórios, isso engloba em alguns equipamentos Eu não vou mostrar porque são várias coisinhas pequenininhas E eu não vou mostrar os acessórios Isso daí você pode ver na internet O que eu vou mostrar que eu tenho é essa câmera E a câmera que eu gravo pra vocês, tá? Que é a câmera que eu gravo pra vocês Vou pegar aqui um espelho pra vocês verem É a... Por incrível que pareça, galera Eu uso uma câmera de celular E um tripé, tá? Esse tripé é o da Jobi Pra celular Então eu uso um iPhone 7 Plus Tá? Um iPhone 7 Plus Pra gravar todos os meus vídeos Todos os meus vídeos que vocês estão vendo Foram gravados com a câmera 7 Plus Agora você já sabe meus dois principais câmeras que eu uso Então todos os takes que vocês estão vendo Desde que eu perdi o drone São só com esses dois Com a câmera do celular e a câmera da GoPro A maioria do celular Bom, tirando essas duas câmeras de filmagem que eu tenho Também tem uma outra maleta aqui Que eu tenho cheio de acessórios Um monte de coisa, muito pesada Mas antes eu vou colocar pra gravar Pra vocês verem Vocês assistam esse vídeo Do meu point of view Ou seja, do meu ponto de vista Vou colocar pra gravar aqui a GoPro Gravando Show Gravando já Vou colocar aqui na minha cabeça E agora vocês vão ver o que eu estou vendo Olha lá Vocês estão vendo ali Estão vendo a minha mão Então show Vamos lá Bom, vou pegar ali então a mala Tá? É bem grande Bem pesada Eu já volto Espera aí Vou mostrar o que eu tenho dentro dessa minha mala Tá? Vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho Todos os meus equipamentos e segredos Primeira coisa Uai, tem um travesseiro aqui A gente nunca sabe, né? Quanto a gente vai precisar de um travesseiro Pronto Agora sim Devagar Uai Acabou Acabou Acho que era só isso mesmo Como vocês podem ver Vou mostrar aqui Eu tenho um dead cat Isso daqui Isso daqui eu nunca abri Tá fechado Da Rode Dead cat Pra microfone Eu ainda vou ter meu microfone Então eu já comprei É pra cortar ruído de vento Quando você for filmar externa Você já tem seu dead cat Aqui eu tenho um tripé da Jobi Outro tripé Então eu tenho um tripé pra celular E um tripé pra câmera Esse tripé é o que a maioria dos youtubers Os vlogs usam Tá É o Jobi É o tripé gorila Gorila pode Que chama Gorila pode Você pode dobrar a perna dele Colocar Prensar ela numa árvore Num tronco Num post Qualquer lugar que você queira E ele é bem forte Bem duro Eu recomendo pra caramba Tá Um gorila pode E agora aqui vem a mágica O Chan O meninão Esse daqui é um estabilizador Zion Tá galera Vou mostrar pra vocês Tcharam Vou mostrar aqui Melhor do que o da GoPro Ó Esse Zion Ele é um estabilizador Esse daqui foi Ele custa aqui nos Estados Unidos Na loja BH B&H 120 dólares É um estabilizador de câmera Para celular Então você coloca seu celular aqui Ele vai ficar assim Retinho Desse jeitinho aqui E você vai filmar E vai poder mexer pra cima E pra baixo Pra um lado e pro outro Ele tá desligado Só isso Que a imagem fica estável Isso é muito importante Uma imagem estável Duas coisas que eu acho Muito importantes Num vídeo Para a pessoa Continuar te assistindo Uma imagem estável E um som De qualidade O som eu acredito Que ainda seja Um pouquinho Alguns porcentos a mais Do que a imagem Som é uma coisa Muito importante Você precisa ter um microfone bom Você precisa ter pelo menos Não ter ruído Porque quando você Coloca um fone de ouvido Ou você tá ouvindo Alguma coisa E tá Descente Você não consegue ficar no vídeo Você não assiste o vídeo Você fecha Porque é uma bosta O áudio E é uma das coisas Que eu vou prezar Bastante Porque até então Eu tô usando o som De GoPro E de celular Não me deixa na mão É um microfone Que tá ok Tá ligado Mas às vezes Eu sinto falta De um microfone bom Pra fazer Vários takes Pra vocês diferentes Enfim Esse estabilizador É muito bom Tá Você É o melhor custo benefício Eu vou colocar aqui A marca Zion Se vocês quiserem Entrar Depois Eu vou deixar o link Na descrição Dele Pra vocês olharem Verem como é que é Pesquisar Mas enfim Eu preciso falar uma coisa Pra vocês antes A gente precisa conversar Agora um pouquinho Vou tirar aqui Nossa Eu fiquei com a marca Da GoPro Não me entendi Como vocês viram Eu tenho duas câmeras Tá Uma de celular Ou seja Que todo mundo tem Tá Seu iPhone 7 Plus E tudo mais Beleza Mas você pode ter Um iPhone também Ou você deve ter Um Samsung E que a câmera É tão boa quanto Ou o 1080p Enfim Você tem uma câmera Boa na sua casa Se você não tem Grava com o que você tem Porque eu quero te falar Uma coisa Equipamento Por mais que eu também Não acreditava Eu também não acreditava Mas depois que eu De tanto eu trabalhar E aceitar o que eu tenho Que eu não tenho Uma câmera Sony Que eu gostaria de ter Com lentes fodas Uma 50mm Uma 16mm Eu não tenho Eu tenho que aceitar E eu não posso ficar Esperando o dia Perfeito O dia que eu tiver Uma câmera boa Pra poder começar A gravar meus vídeos Porque o tempo passa E agora é a hora Não é depois Não é quando eu tiver A câmera E quando eu tiver Um estúdio Você acha que eu não Queria ter um estúdio Ou onde eu tô gravando Galera Eu tô gravando no quarto No meu quarto aqui Com o espelho atrás Pra eu poder tentar Ver o que eu tenho Ali atrás Então cara Eu não tô esperando Eu ter A melhor situação possível Pra eu começar A gravar um vídeo Pra vocês Ou eu tenho que ter O meu celular Ou minha câmera Pra gravar Não Eu tô gravando com o celular Faça isso você também Eu tô falando isso Mais pra criadores De conteúdo Que tem essa mesma vontade Que eu Porque eu tinha necessidade De alguém que falasse Isso pra mim Entendeu? Mas de tanto eu buscar De tanto eu ir atrás Existe vídeos gringos Eu via que Eu via eles falando Que câmera Ou que equipamento Não importa E eu não acreditava Até que eu vi Que realmente não importa Porque eu tava lendo Um livro de fotografia Que eu vou até deixar A frase do livro Aqui pra vocês Que faz o seguinte A frase é bem Bem importante Câmera fotográfica Ela registra Tudo Ela registra Sorrisos Ela registra Momentos Ela registra As aventuras Só que uma coisa Que ela não faz É sorrir Ela não faz você sorrir Ela não faz a pessoa Que tá sendo fotografada Sorrir Ela não faz Aquele momento Entendeu? Ela não cria aquilo Quem cria tudo isso É o fotógrafo É o filmmaker É como ele grava É o que ele faz Pra outra pessoa sorrir É isso que a câmera Não faz E é isso que é importante A sensação É a emoção Isso tudo a câmera Não faz Ela não cria Ela só registra Então o que eu tô querendo te dizer É que o storytelling Que você vai falar A história que você vai contar Nos seus vídeos São muito mais importantes Do que uma imagem 4K Por exemplo Tem filmes Sensacionais Lindos Que não tem as melhores filmagens E o filme continua bom E as pessoas compartilham Não importa Não deixe pra depois Faça agora O que você tem que fazer Tem uma frase Que eu vou deixar aqui Pra finalizar o vídeo Que eu acho que vocês já entenderam O meu recado Tem uma frase Que eu acho muito foda De um pensador Que eu acho que todo mundo conhece Mário Sérgio Cortella Eu tava assistindo Por incrível que pareça Uma palestra dele no Youtube Ele fala o seguinte Faça o seu melhor Faça o seu Deixa eu Faça o teu melhor Na condição que você tem Enquanto você não tem condições melhores Pra fazer melhor ainda Esse cara é um gênio Tá? O que ele quis dizer com isso Foi que você tem que fazer O seu melhor Com as condições que você tem Eu tenho essa condição De gravar no celular Com estabilizador E uma GoPro Essa é a minha condição Então eu tenho que fazer O meu melhor Pra isso acontecer Enquanto eu ainda não tenho uma Sony Ou enquanto eu ainda não tenho Uma câmera boa Uma câmera melhor Pra fazer melhor ainda Então quando eu tiver aquilo tudo Eu vou fazer ainda melhor Eu vou dar o meu melhor Naquela condição que eu vou ter O momento é agora Faça agora Um beijo no coração de vocês Me segue nas redes sociais Me manda mensagem Eu respondo todo mundo Eu tento pelo menos Se gostou Não esquece Deixa o seu like Se inscreve no canal E bom Eu te vejo aonde? No próximo vídeo Crujo, crujo, crujo Tchau Tá fazendo o possível ou melhor? Insisto Não é o melhor do mundo Se for ótimo É o teu melhor Na condição que você tem Enquanto você não tem Condições melhores Pra fazer melhor ainda Porque se você ou eu Podendo fazer o meu melhor Me contento com o possível Eu caio num lugar perigoso Chamado Mediocridade